Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas. Vamos embora aí falar de Bill, né? O Bill que pede pro pessoal pararem de criar teorias de conspiração. É, só porque ficou um pouco sumido ontem aí do story. Acompanha aí o que o Bill fala. Com isso, para de criar aquelas teorias da conspiração. A gente também é ser humano, nós somos seres humanos. Sumiu um pouquinho dos stories, já começa aquela criação, um monte de coisa. Essa grande fofó que já começa a inventar as coisas. Param com isso, pelo amor de Deus. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia? Não, bom dia não. Quase boa tarde já, né? Tô indo ali pro futebol já. O André já tá lá já. Tô até atrasado. Futebol, mais tarde vou treinar. E é isso galera, fiquem tranquilos, fiquem calmos. Pelo amor de Deus, tá tudo bem, tá? É, o Bill dá certo. Somos todos seres humanos, não é hora disso. Os sites ficam botando coisas que não estão existindo. E pede para as pessoas terem calma. E aí pessoal, o Bill tá certo? Deixe aí nos comentários. Eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.